Ô, Júlio, toda mudança é difícil, mas nem sempre é ruim. Não fica assim, não. Eu tô tentando. Mas sei lá. No caso, essa mudança se encaixa nos dois. Eu sabia que uma hora ou outra minha mãe encontrar uma casa pra alugar. Eu só achei que não seria tão rápido assim. Eu acho que eu precisava de mais tempo pra me acostumar, sabe? Não sei, é sempre assim. A gente nunca tá preparado. Mas morar sem os meus avós vai ser tipo ir pra escola sem mochila, sabe? Eu vou ficar toda perdida sem saber o que fazer. Mas você vai dar algum jeito. A gente sempre dá. Tomara. Eu posso te contar uma coisa que talvez te deixe alegre? Vai. Eu confessei pro Alex que ainda gosto de você. Eu sei que tá na cara e tal, mas teve uma coisa que ele me contou que também foi a deixa. Hum, o quê? Ah, que ele tá gostando da Lívia. Exato. Eu fiquei sabendo desses dois. Eles ficavam enchendo a gente e agora tão se curtindo. Pois é. Tá, mas agora me conta. Como que ele reage? Ah, ele ficou de boa. Mas só falta agora ele pegar no meu pé, né? Aí seria muita hipocrisia. Quando a Lívia me falou sobre eles, eu pensei em falar sobre a gente. Só que eu não tive coragem. Entendo. Eu não queria voltar pro início e ter que mentir pra todo mundo de novo. Mas é o que tá acontecendo. Já sei. E se a gente tiver uma conversa séria com os nossos amigos e falar que não tem mais sentido essa divisão dos lados? Tá. Mas por que que agora seria diferente? Porque agora não somos só nós dois. São quatro pessoas. Eu, você, a Lívia e o Alex. Será que vai dar certo?